Parque Olímpico Estamos aqui diretamente do... Parque Olímpico Para fazer um desafio... Paralímpico Nerd Para fazer um desafio... Paranerd Você é um nerd paralímpico? Este é o seu amigo Tom Como é que é seu nome? Nádia Você sabe tudo ou Nádia? Eu não sei nada Vamos, vamos! Pergunta número 1 Você está pronto? Volta que a pessoa se enrolou Quem acendeu a pira paralímpica na cerimônia de abertura? Quem foi? Foi o nadador Eu vi, ele subiu a escadinha lá Esse mesmo Yeah Acertaram Segunda pergunta Qual é o nome do atleta paralímpico mais rápido no mundo? Ou seja, conhecido como o Paralímpico? Oh Ai meu Deus do céu! Jonathan Pico Jason Smith É isso! Dancinha de quem acertou? Terceira pergunta Quais são os dois esportes exclusivos dos Jogos Paralímpicos? Bocha! Bocha! Bocha E um... Goalball Correto! Goalball! É isso! Bocha! Certa resposta! Número 4 Qual é o país que ganhou cada medalha do futebol do futebol do futebol desde o debut da Paralímpica de Atenas 2004? Brasil Bruxel? Brasil! 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 Tu tu tu! Brasil! Correto! Yeah! Ok! Última pergunta Quem é o maior medalhista brasileiro da história dos Jogos Paralímpicos? Daniel? Daniel Dinho! Caraca gente! Daniel Dinho! Daniel Dinho! Daniel Dinho! Tenta resposta! Uuuuuh!